Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do programa Café e Negócios, aqui do Núcleo de Comunicação da Unorte. E hoje temos uma convidada bem especial, que é a nossa amiga Samara, que está com a gente aqui. E Samara é igressa aqui da Unorte, ela é advogada, atua na área de Compliance e Inovação, Governança, Compliance e Inovação. Seja bem-vinda, Samara, obrigada por estar aqui com a gente. Vanessa, eu agradeço muito o convite, sempre um prazer conversar sobre negócio, empreendedorismo. E ainda mais uma instituição que eu tenho um carinho e um afeto muito grandioso. Foi aqui que eu finalizei o último ano do curso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E participou muito da minha transição profissional também. Então, estou bem feliz, obrigada. Pelo sotaque, a gente já vê que a Samara não é daqui, né? Então, eu vou começar perguntando para ela, contar como é que é essa vinda do Nordeste para cá e essa experiência que você trouxe veio somar aqui com a gente. Como que foi? Eu morei em Caruaru, Pernambuco até 2017, final de 2017. Fica aí uma cidade super conhecida pelo forró, pelo frevo também. E o São João, obviamente, né? E final de 2017 eu vim para São José do Rio Preto. Início de 2018 eu já vim para cá. Justamente nessa transição tanto profissional, também meus pais envolvidos nos seus trabalhos. Então, a gente teve essa transição para cá. E 2018 foi quando eu conheci a Alnorte, depois eu fiz a transição da Alnorte. E nesse período de 2018 eu finalizei o curso aqui junto com o Pedro, que a gente era o coordenador, teve toda essa transição. E foi um período de adaptação para mim, né? São culturas totalmente diferentes. Então, foi o primeiro estranhamento aí que a gente consegue visualizar dentro dessa trajetória, mas foi uma transição muito rica de aprendizado. Falo que 2018, 2019 foram anos de muito ensino para mim e o Norte participou ativamente nisso. Então, é mais ou menos por aí. E aí você já estava no último ano? Estava no último ano. Lá eu fazia... Interessante, né? O curso de Direito são cinco anos. Os quatro anos eu fiz lá em Caruaru, uma instituição que hoje tem, até hoje, tem um carinho imenso. Participei ativamente lá dentro da Inglotransfrentes, não só na parte acadêmica. E os quatro anos eu fiz lá e só o último eu fiz aqui em Rio Preto. E aí foi aquele carinho, afeto. Poxa, eu queria ter terminado junto com a turma e tal. Aqui, outra cultura é diferente. E por isso que foi uma transição bem peculiar, assim. Mas me trouxe muitos aprendizados. E aí, quando você estava nesse último ano aqui já, como é que foi essa sua caminhada para a área de inovação, propriamente, do empreendedorismo, que eu sei que você é bastante atuante. É a diretora do Núcleo de Jovens Empreendedores da CIRP, né? E eu sei que você também é bastante ativa aqui na cidade, na nossa região. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que você chegou nesse contexto, né? E a tua perspectiva a respeito. Não, total. Quando, em 2018, estava finalizando faculdade, exame da ordem, tudo aconteceu ao mesmo tempo, TCC e vai. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Ativa nas comunicações sociais. Meus pais são bem ativos nisso também. E a gente acaba, busca, vai tendo esse perfil de conectar com pessoas. E aí, quando você se depara, né? Final de curso, você não conhece ninguém dentro da cidade, né? Eu conhecia poucas pessoas, duas, três famílias no máximo que eu conheci quando eu cheguei aqui. Então, começam os desafios, né? Como que eu faço network, como que eu me conecto, como que as coisas acontecem. E o empreendedorismo vem muito de antes, assim. Um contato que eu tive foi através da família. Eu tenho a família voltada para a educação, mas também voltada para o empreendedorismo. E é um empreendedorismo bem interessante, porque parte muito do ponto de vista empírico da coisa, sabe? Não é aquela questão de, ah, é formação técnica e tudo mais. São pessoas que já têm isso. Por necessidade, já está na veia. É, por necessidade, empreendedor nato, já está ali. Tanto a família do meu pai, quanto a família da minha mãe tem esses dois vieses, assim, né? O empreendedorismo e a parte da educação. E foram duas coisas que eu sempre tive paixão. Desde criança que eu fui tendo contato. Eu falo que a minha primeira experiência de empreendedorismo era quando a gente recebia a mesadinha de vô e vó. A gente pegava o cashzinho ali e chegava na cantininha da escola. Eu chegava ali e tinha um senhorzinho que vendia numa mercearia na esquina da rua da minha avó. Eu chegava lá, comprava para ele e eu lembro que eu falava assim. Mas, seu Zé, eu vou vender lá na frente da minha avó. Você tem que me vender um preço mais abaixo. Porque como que eu vou conseguir o retorno? Era bem assim. Eu e meu irmão. A gente tinha, sei lá, seis, sete anos de idade. Eu lembro que esse foi o primeiro contato que a gente teve. Os meus pais também já estiveram dentro de ambientes empresariais. E aí eu lembro muito disso. A gente sempre foi tendo contato com o empreendedorismo e sempre teve muito na via. E direito, tem muito essa questão da parte técnica, né? E aí você finalizando a tua faculdade, né? A formação técnica já está bacana, estruturada. Mas e o pós? E aí quando eu entrei nesse posto é quando eu vi vários desafios. Primeiro, num lugar totalmente desconhecido por mim. Não sabia muito as movimentações empresariais, como que acontecia. A área que eu queria dentro do direito tinha total a ver com a parte empresarial. Então, como que eu vou fazer isso? Temáticas como inovação, que até então não era tão vívido, né? Dentro da graduação. Eram temáticas que a gente via mais em outros ambientes. Então, quando eu fui tendo esse contato, eu lembro que eu tive a primeira oportunidade aqui. Um escritório aqui em Rio Preto. Que eles me recepcionaram como estagiária. E depois eles me efetivaram como advogada. E eu fui tendo a oportunidade de ter contato com grandes companhias aqui da região. Então, aí eu fui vendo a necessidade. Fui entendendo o tema governança, compliance, o tema inovação. Fui tendo muito contato com isso. Então, o primeiro contato, assim, de fato, que eu tive foi nesse período mesmo. Saindo dessa transição aí, faculdade. E agora ir para o mundo do empreendedorismo. Que é uma das coisas que eu sempre falo para profissionais liberais. É que todo profissional precisa ser empreendedor. Senão, que a parte técnica, a faculdade passa para a gente. A gente vai lidando ali. Mas igual advogado. Não basta só a gente saber das leis. Não basta só a gente saber o trabalho técnico. Mas como que eu vou gerir meu escritório? Como que eu vou entender de negócio? Do negócio eu já entendo. Mas como que eu vou entender de negócio? Como que eu vou captar cliente? Como que eu vou fazer a gestão? Como que eu vou dar feedback para esse cliente? E meu pós-venda? E a parte financeira? E como que eu pago as pessoas que estão envolvidas comigo? Então, eu sempre falo. São temáticas que têm que andar de mãos dadas. Porque senão você não consegue desenvolver um bom trabalho. Vou fazer um parêntese aqui. Por isso que a gente tem na faculdade, todos os cursos passam pelo método 360. Que tem lá disciplinas de vendas, de inteligência emocional, de comunicação, de gestão empresarial. E aí abrange justamente para as áreas de outras formações que não tem. Que não tem isso no currículo do curso propriamente. É inclusive uma das disciplinas que é empreendedorismo. Que você veio aqui ministrar para a gente do método 360. Que foi um grande ganho para a faculdade também. Para mim foi um grande ganho também. Primeiro, voltar para a faculdade que me acolheu em 2018. E é interessante porque eu sempre gostei da docência. Por conta da vivência familiar que a gente teve. Mas na época da Rose, do Pedro. Eu conversava e falava assim. Um dia eu vou voltar aqui e eu vou dar aula. Eles iam falar. Não, você vai voltar mesmo. E era muito disso assim. E aí quando eu voltei foi uma surpresa para mim. Gigantesca. A Rosângela. Você também que teve muito parceria junto com a gente dentro das gravações. Foi um momento muito importante para mim. Primeiro, voltar para a instituição que me acolheu. De eu poder contribuir também com o trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório. E coisas afins. Mas falar de empreendedorismo para profissionais liberais. Para empresários e empreendedores. É sempre um ganho para mim. Foi uma experiência sensacional. Sensacional. Ficou muito feliz com isso. E recebi o feedback dos alunos também. Que bom. Do quanto eles aproveitam o conteúdo. O Samara, fala um pouquinho dessa percepção tua. Como você falou quando você foi para o escritório. E começou a ter essa percepção da inovação, por exemplo, dentro das empresas que você atendia lá em 2018, 2019. E hoje, para você fazer um paralelo. Como é que você vê isso na nossa região? Quando eu iniciei dentro dessa temática, eu sempre falo que o tema inovação, governança, a parte empresarial em todo, sempre andou lado a lado em períodos de transição da minha vida. Eu sempre tive que ter várias tomadas. Minha vida é regada de tomar as decisões difíceis. Eu sempre brinco. Mas isso é muito bom. Isso traz muito amadurecimento para a gente. A gente vai tendo muito esse contato. Quando eu tive a primeira experiência, eu sabia de cara que o Preto é um polo de muitas oportunidades. Principalmente porque tem áreas que ainda não são exploradas. As pessoas, a gente agora, numa perspectiva agora econômica, economicamente falando, a gente está saindo somente de uma característica de cidade para virar uma região metropolitana. Nós temos aí mais de 30 municípios que dependem de São José do Rio Preto agora do ponto de vista administrativo. E quando a gente vê isso, a gente vê o quanto o leque se abre. A cidade de São José do Rio Preto é uma cidade de grande potencial. Principalmente porque é uma cidade que tem muita característica de prestação de serviço. Temos algumas indústrias de pequeno e médio porte. E tudo isso tem a ver com aquilo que a gente está falando. A inovação, como a gente sempre diz, eu sempre falo isso desde as aulas que eu dou até com os clientes. A inovação não é um segmento, gente. A inovação precisa estar em todos os modelos de negócio. em todos os segmentos. Foi-se o tempo de achar que tecnologia era só para quem mexia com TI. E qualidade é só para quem trabalha com certo produto, para quem quer exportar. Para quem quer exportar, para quem quer abrir capital, sabe? Foi-se o tempo de travar, de dar esses entradas dentro dessas temáticas que é só para segmento A, B e C. Eu falo que hoje modelos de negócios que não caminham com a inovação, muito provável elas não têm uma sustentabilidade, uma durabilidade muito grande aí no mercado. Eu não falo isso. Então hoje, qual que é a minha perspectiva em relação a isso? Existe muito essa necessidade e eu falo que é uma necessidade de ambos os lados, de profissionais liberais que entendam que o trabalho deles tem que andar lado a lado com a inovação, engenheiros, profissionais da saúde, advogados, tudo aquilo que demanda de prestação de serviço precisa muito estar alinhado com a inovação. E também a parte das empresas, empresas e companhias que precisam ter acesso a esse tipo de serviço alinhado à inovação, mas que eles também incorporem dentro das suas atividades esse ambiente de inovação também. Então eu falo que é um trabalho de conscientização dos dois lados, tanto aquele que precisa do serviço quanto aquele que deve prestar. Então a região de Rio Preto eu vejo uma região de muito potencial e quando eu falo de potencial é de potencializar as áreas até mais mínimas, mínimas, que às vezes as pessoas não têm tanto os olhares abertos, mas a inovação ela instiga a você trazer essa cultura de conscientização. Porque às vezes o papel do profissional liberal principalmente, e por isso que eu falo que o profissional liberal tem que ser empreendedor, porque ele tem que entender de negócio, é que ele tem que trazer essa cultura de consciência para as empresas, para as pessoas, de que elas têm que consumir a inovação e levá-las a entenderem de que elas precisam de fato consumirem. Porque às vezes nem elas entendem que elas têm aquela necessidade. Então a cultura de consciência é uma mão de, eu sempre falo, é muito direcionado tanto para você enxergar a pessoa a mergulhar nesse universo de inovação, mas também é de levar a pessoa a entender de que a inovação ela vai em lugares que até a pessoa nem imaginava que ela precisava. Então, por isso que eu acho que tem, e eu acredito muito nisso, que tem tanto potencial, companhias que têm processos para colocar dentro das suas atividades, companhias que querem não só abrir capital, que não ficam presos somente à implantação de governança e tal, mas empresas que buscam inovação até na entrega do produto final para o seu cliente quando está no segmento de varejo, por exemplo, ou dentro dos seus processos de produção dentro da indústria. Quando consegue essa percepção, que a inovação vai torná-la muito mais acessível, muito mais competitiva, com muito mais capacidade de sustentabilidade e alinhada com o que a sociedade precisa realmente. Total. E a inovação é um desses pilares. Eu falo que a inovação tem que estar no planejamento estratégico da empresa, ela tem que estar no planejamento estratégico dos profissionais liberais que têm que se ver como negócio, têm que se posicionarem como negócio, porque independente se você atende pessoa física ou pessoa jurídica, que é o B2B, B2C, como a gente fala no ambiente de negócio, não importa o público-alvo ali que você lida, você precisa se posicionar como negócio e a inovação, ela traz muito essa possibilidade de você melhorar os seus processos, de você melhorar a entrega final da prestação de serviço que você entrega para o seu cliente ou o produto que você entrega ali para o seu cliente. Então, anotem isso. Depois vocês podem me cobrar se vocês me encontrarem por aí. Mas inovação, ela precisa estar em todos os ambientes, em todos os segmentos e em todas as empresas. Deixou de ser um segmento, a gente não tem que olhar, só mexe com inovação, quem está em relação à tecnologia. E inovação não é, é igual a gente fala, inovação não é descobrir a roda, trazer algo de Marte para a Terra. Cara, inovação é você fazer algo que resolva problemas de pessoas, de empresas o tempo todo. Então, é mais ou menos por aí. Eu lembro que uma vez eu estava em uma reunião em São Paulo e no Fiesp, e falando dos reconhecimentos de inovação e foi comentado a respeito disso. Então, assim, a inovação, a maioria pensa que tem que implementar uma tecnologia. A gente tem sim, né? E há várias tecnologias que estão aparecendo que sim, podem trazer, mas não precisa, né? E eu lembro que foi comentado que o produto inovador que teve foi uma régua de 15 ou de 12 centímetros. Por quê? Porque cabia dentro de um estojo, uma coisa assim, né? A maioria das réguas escolares é de 30, e era grande. E aí alguém pensou nesse problema e criou uma régua e pronto, atendeu o mercado. É isso. Então, são, às vezes, pequenas soluções, ou de produto, ou de processo, ou de gestão, né? É um modo de fazer alguma coisa dentro da empresa que você modifica ali, que você altera, e aí você vai ter um benefício. Total. Você vai fazer o trabalho fluir, você vai deixar as pessoas atenderem mais rápido o cliente, né? Então, é por aí que é importante se pensar, abrir realmente, né? Ter a mente aberta para que isso aconteça. Total. E isso dentro do direito, assim, até como advogado empresarial, quando você vai tendo contato com alguns segmentos e com companhias, e quando eu falo companhia, gente, é que tem um conselho formado para tomada de decisão, empresas com mais de 500 funcionários, eu tive a experiência de lidar com a gerência e a diretoria jurídica de uma companhia com quase 2 mil funcionários, com um conselho de quase 20 pessoas. Então, quando a gente lida com a prestação de serviço e a gente vê que o direito não é só, e é onde entra a inovação, não é só você saber como posicionar a cláusula no contrato, não é só como você saber o que a lei diz, mas é você transmitir e ter uma comunicação assertiva, por exemplo, com essas empresas. Boa parte da minha vida eu ouvia. Eu não entendo o que o jurídico está falando comigo. Falava, aí tem uma lacuna de mercado aí, então vamos conversar. E aí quando você pega a tua prestação de serviço final e vai entregar para o cliente, então você passa ali a entregar a necessidade que a empresa tem para mitigar riscos de carteira, para ela ter uma visão analítica. O conselho tem uma pegada analítica também, porque a tomada de decisão se baseia muito em dados. Então você fazer uma gestão de dados baseada no que a empresa te entrega, a tua prestação de serviço, quando você posiciona isso para o cliente, ele não vê o teu trabalho como uma despesa, ele vê como um investimento. O ganho que ele tem a partir daquilo que ele está te pagando, você está oferecendo muito mais. Exatamente. Agregar valor é você fazer com que o cliente perceba que ele está pagando menos do que aquilo vale. Exatamente. O ganho é saber que está ganhando algo a mais, esse algo a mais que ele não espera às vezes. Exato. E é você sair da curva mesmo, gente, é de você posicionar, porque o que eu falo, competência técnica no mercado a gente encontra, tem muitos profissionais bons. Mas e essa entrega final que está sendo feita? Ela conversa muito bem com a proposta de valor da empresa? Ela está alinhada com o planejamento estratégico e de inovação que a empresa, às vezes nem imagina que precisa, mas só pelo fato de você direcionar as análises para a tomada de decisão com os dados que você tem, isso já enriquece muito. E aí quando eu fui tendo esse contato, eu falei, gente, eu preciso cada vez mais colocar a inovação como um foco dentro do meu trabalho. Então hoje a gente atende startups, hoje a gente atende empresas que não necessariamente estão voltadas aí para a tecnologia, mas que sempre vem nessa temática de querer melhorar, querer entregar, o que o jurídico pode me auxiliar, no que o jurídico pode me auxiliar na estruturação do meu modelo de negócio. Advogado não é só para resolver bucha, não, gente, o professor, às vezes, está a chamar advogado. E eu percebi isso no meu ritmo de trabalho quando eu passei a mensurar. Hoje, 100% do meu trabalho, 80 e poucos por cento ali, é um trabalho preventivo de estruturação. O resto é contencioso. Isso para mim, uma profissional que tem, sei lá, 5 anos de UAB, vou para 28 anos agora de idade, é um baita de um privilégio para mim. Saber que a demanda do mercado se aparece, ela se posiciona de forma diferente, e hoje eu ter esse privilégio de posicionar a minha prestação de serviço nesse sentido, é um baita de um ganho. E as empresas estão percebendo o ganho que tem, né, quando se antecipam e atuam realmente de forma preventiva. Muito. E coisa simples, imagina, você entregar para o teu cliente, olha, tua base de processo judicial tem 5 temáticas principais. Quais que são os 5 problemas que a sua empresa está gerando agora que está resultando em processo? Aí quando a gente traz, isso tudo é uma instrução de dados, sabe? É você saber, e não é só colher dados, tá, gente? Porque dados é dados. A gente não consegue ter uma tomada de decisão assertiva se esses dados não forem muito bem manipulados, muito bem direcionados. E manipulação, o que a gente fala, é de tratar esses dados aí e direcionar para as ações assertivas. E é aí onde mora a inovação. Falo que a inovação está aí, é da gente sempre resolver problemas, e não, com soluções práticas, né, e nem sempre essas soluções práticas é algo de outro mundo, né. A NASA vai vir me buscar para ir junto para a Marte. Não, não necessariamente. Mas a gente vê uma melhora, até nas melhores de processo de atividades entregas, acontece no escritório. Doutora, eu consegui diminuir em 20 minutos a minha atividade que eu tinha, porque eu consegui já metrificar antes. Eu falo, olha, inovação. Inovação está até, desde uma maçaneta mais fácil de abrir, até a NASA vir me buscar e querer me levar para a Marte, sabe? Não é, mais ou menos, tem sentido. Também é. Samara, conta um pouquinho para a gente da CIRP. Como que funciona isso lá dentro, a atuação do núcleo, né, e esse fomento, o desenvolvimento da parte de empreendedorismo. A CIRP, a gente se refere à CIRP como uma senhora, né. Ela é uma senhora de 104 anos, que dentro desses 104 anos ela vem representando muito efetivamente quem está produzindo para a nossa economia aqui na cidade e na região. E a CIRP, ela tem um trabalho muito ativo, né, não só através dos seus produtos, mas através dos núcleos, né, que são formados pelos associados. E a CIRP entrou na minha vida em 2019 para 2020. Eu entrei como nucleada do Núcleo de Jovens Empreendedores. E aí, no final de 2021 para 2022, eu recebi o convite, em 2022, eu recebi o convite para estar à frente, né, da diretoria do Núcleo de Jovens Empreendedores. Tem sido uma experiência gigantesca. Me trouxe um amadurecimento profissional muito grande, que você lidar com 40 empresas nucleadas dentro da NJE, diversos segmentos, que lá o nosso corte é de faixa etária, né. Lá nós congregamos, digamos assim, né, empreendedores e empresários entre 18 e 40 anos, de diversos segmentos. Então tem gente da indústria, gente do varejo, gente do digital, gente da startup, da inovação, da tecnologia. Tem diversas coisas. E a gente posiciona muito o nosso trabalho, as nossas ações em três pilares. Capacitação, representatividade e networking. Que é tudo que um jovem empreendedor, quando está no começo, que é dificuldade, onde o filho chora e a mãe não vê, né, nesse período que a gente conta com o Núcleo de Jovens para nos auxiliar dentro desses três pilares. E tem várias ações, vários projetos em fomento a esses três pilares. Está bem, bem rico. Tem alguma ação prevista nesse sentido de desenvolvimento da inovação? Temos, no final do ano passado, a gente fez a primeira semana de inovação aqui em São José do Rio Preto, em parceria com o Sebrae. Esse ano a gente também vai fazer vários fomentos da inovação, justamente por essa aproximação que nós fizemos, até com o Porto Digital lá de Pernambuco. Eu ia te perguntar, para você contar um pouquinho do Porto Digital também. Gente, eu sou apaixonada naquele lugar. E lá na minha cidade, onde eu morei, em Caruaru, tem um hub do Porto Digital, que é o Armazém da Criatividade. Inclusive, a Pâmela, muito provável, vai ver, a Pâmela é gerente lá no hub do Porto Digital lá em Caruaru, lá do Armazém da Criatividade. E nós fizemos uma aproximação em agosto, julho, agosto do ano passado. Nós estivemos lá, eu estava de férias, e aí nessas férias a gente vai fazendo outras movimentações e aproximações. Foi matar a saudade de Pernambuco. Foi matar a saudade de Pernambuco, fui comer muito bolo de rolo. E aí a gente fez essa aproximação com o Porto Digital. E a ideia é que essas aproximações com outras instituições de inovação, tecnologia e empreendedorismo, empreendedorismo, a gente fomente nesses projetos e nessas ações agora. Então vai ter muito evento voltado para capacitação, muita aproximação com essas instituições, justamente para tornar possível que essa temática também é acessível para as pequenas e médias empresas e também para o jovem empreendedor. Então é mais ou menos por aí. E que possa aproximar também do nosso núcleo de inovação aqui da ONORTE, que está de portas abertas, para a gente desenvolver, assim como foi o Ideatom no ano passado, a gente vai programar mais ações e vamos desenvolver parceria. Eu acho isso muito bacana. A gente imagina a gente juntar Porto Digital, o núcleo de jovens do empreendedorismo da CIP, e o núcleo de inovação aqui da ONORTE vai ser sensacional, uma baita noção. Vamos colocar esse pessoal para trabalhar, então. Vamos pensar em inovação, pensar em educação empreendedora. Acho que a educação empreendedora e a inovação, ela tem um poder de transformar realidades econômicas. Por isso, até lá no NJ, a gente tem um projeto voltado para isso, para jovens entre 15 e 18 anos. Uma escola de empreendedorismo gratuita mesmo. Durou o ano todo, temos essa edição esse ano. E a gente acredita muito nisso. O poder da transformação socioeconômica, através da educação empreendedora, a inovação, enfim, todas as temáticas possíveis. Isso é muito bom. A gente acredita também. Samara, eu vou te agradecer. Eu agradeço. Muito, porque o nosso tempo está acabando, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui para esse jovem, para esse empreendedor, para quem está pensando, de repente, em começar um negócio aqui da nossa região. Que mensagem você poderia deixar para ele? Cara, uma mensagem que eu poderia deixar e que eu ouvi muito no período que eu comecei, de fato, a minha vida ativa no empreendedorismo, é até uma passagem bíblica de Eclesiastes, quando Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas. Sabe você lançar? Quando você lança as suas sementes, quando você lança as suas coisas, suas perspectivas, suas sementes mesmo que você está planejando, cara, eu quero fazer isso para tentar colher aquilo. E plantação é assim, a gente vai lá, planta, mas a colher até no devido tempo e no empreendedorismo é isso, é de você ter essa consistência, nunca, nunca deixe de semear suas expectativas, suas perspectivas também, porque uma hora você vai colher. Eu vivo uma vida de plantar o tempo inteiro, plantar, cara, vou me conectar, vou investir um pouco mais de tempo nisso aqui, porque uma hora eu sei que eu vou colher. E não desistam, assim. A gente sempre precisa, dentro dessa vivência do empreendedorismo, ter pelo menos duas coisas. A gente se sentir reconhecido e a gente se sentir representado. E quando a gente está nessa vivência do empreendedorismo, ambientes que promovem esses dois aspectos aceleram em muito o nosso crescimento. Então, se você está aí nos ouvindo, nos assistindo, e é jovem empreendedor, não, não cesse de lançar suas sementes, suas perspectivas, suas expectativas também, porque uma hora a colheita vem. E esteja sempre rodeado, conectado, de lugares e pessoas que promovam sempre o reconhecimento e a representação dentro da sua jornada empreendedora. lugares que promovam o teu crescimento de competência, capacitação, que te deem ferramentas para que você melhore cada dia mais o teu trabalho aí na sua empresa, na sua prestação de serviço. E você esteja sempre em lugares, em ambientes que promovam esse tipo de fruto. Porque o fruto vem e ele é certo. Então, eu ouvi isso muito na minha vida, escuto até hoje, e é sempre a mensagem que eu gosto de passar adiante, porque não tem jeito. É a lei da vida. A gente planta e colhe. Quanto mais sementes assertivas nós fazemos, mais frutos e bons frutos a gente acaba colhendo. Está mais ou menos por aí. Muito obrigada. Acredito muito nisso também. Acho que a gente tem que plantar e ser consistente realmente, porque nada vence. Aquele que não desiste. É verdade. Então, a gente vai parar por aqui. Fico muito feliz mais uma vez. Eu te agradeço, agradeço quem acompanha a gente aí. E até uma próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto